...dores públicos, municipais, e dizer que hoje estamos aqui numa coletiva para anunciar as novas pastas aqui na sexta-feira, por o recingir dos seus contratos. Quero falar um pouquinho da secretária, então, que saiu da Secretaria de Cultura, Suzete Santini, que até então fez um belo trabalho, eu admiro ela como pessoa, uma pessoa de garra, trabalhadora, inteligente, mas nós sentamos nós dois juntos e entendemos que chegou a hora de que ela não teria mais condições de tocar o nosso projeto, em função de algumas coisas particulares. Então, quero parabenizar ela pelo trabalho que fez e dizer que eu admiro ela como profissional, como professora, como uma pessoa excepcional na nossa comunidade. Em relação ao diretor de trânsito, Gilberto Funk, também gostaria de dizer que ele teve problemas de relacionamento com as pessoas, inclusive com o presidente estaticista, o nosso amigo Sidney Bego, e também com uma colega aqui da Prefeitura, e não é isso que nós pregamos na nossa campanha. O que nós pregamos na nossa campanha é humanizar o atendimento, seja ele as pessoas de nosso município, ou funcionários públicos, ou CC. Nós temos que ter um bom relacionamento, temos que ter união entre a equipe. Se não tiver essa base, essa união, jamais nós vamos chegar a lugar nenhum. Então, gostaria de dizer que o novo secretário dessa pasta da cultura, que é uma pasta muito importante para o nosso município, é o Flávio Medeiros, que está assumindo hoje a secretaria, e com certeza fará um bom trabalho frente a essa pasta. É isso que esperamos. E o novo diretor de trânsito é o Carlos Eduardo Ferreira Gaspari. Ele é formado em trânsito, eu sou que tem qualificação. É uma indicação do meu amigo Marco Maranata, o qual eu admiro muito. E eu acho que é um trabalho para a nossa comunidade. A Camacuá precisa de profissionais, mas profissionais aqui... ...com grosseria, com alguém da nossa comunidade. Isso me deixa triste, me deixa, assim, perplexo quando eu vejo alguém tratando os outros com desigualdade. Nós somos todos iguais perante a Deus. Alguns são mais preparados que outros, têm mais formação, mas é dessa forma que eu quero um governo participativo, ouvindo as pessoas e, principalmente, respeitando as pessoas. Então, aqui, eu quero encerrar, então, essa coletiva dizendo que Camacuá merece, Camacuá precisa, mas precisa de alguém que tenha o óleo. E agora, gostaria de dizer que o nosso secretário, o diretor de trânsito, também vão dar a sua entrevista e nos comprometer com aquilo que nós queremos, que é o nosso projeto por Camacuá. Muito obrigado. Perfeito. A gente está ao vivo aqui para o Facebook do Clique Camacuá. Por que a retirada do secretário Flávio Medeiros e substitui, então, a Secretaria da Cultura? E também quem vai substituí-lo na Secretaria do Gabinete? Sim, a princípio, assim, ó. Existe a possibilidade de Arcibo Gouveia assumir essa parte do processo? Olha, no momento, não. O Arcibo sabe de que até o meio do ano, até as coisas se organizarem, eu falei para eles, de que nós não iríamos colocar no governo. a princípio, no momento, não. Não vou dizer que daqui a seis meses isso não venha acontecer, ou quem sabe lá, nesse ou noutra pasta, isso aqui nós vamos ver, mas no momento, não. No momento, quem vai assumir vai ser eu, com o apoio da nossa servidora pública municipal. E o que foi levado em conta para a saída, então, e colocação de Flávio Meireiros na pasta? Foi algo relacionado ao trabalho dele aqui ou a experiência que ele teve com o Flávio? Na verdade, assim, ó. Flávio é uma pessoa que entende de cultura, entendeu? Ele vive... ...a linha especial de governo. É, eu diria, assim, que até hoje eu não tenho nada a dizer, entendeu? Assim, ó. Mas acredito que lá ele vai... E aí e aí E aí E aí E aí ...como nosso papel, cobrimos com a nossa função. Agora temos esse desafio de irmos para a área da cultura. Aquele Fábio... Bom, Flávio, assumindo mais esse compromisso agora... Flávio, quem vai assumir agora a Secretaria Especial de Governo? Agora vou... ...financeira da Secretaria, o burocrático da Secretaria, ela vai continuar aplicando do financeiro, fazendo alguns encaminhamentos. E aí...